Ah, Negrete, traz formação secreta. Negrete, traz as formações... Ah, meu Deus, eu não aguento mais esse negócio de formação secreta. Olha a caneta brisando. Opa! Ai, meu Deus, mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos lá, mano, vamos lá. E aí, boleiragem, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de futebol 2024 Mobile. Hoje um vídeo diferente, cara. É um vídeo que vocês me pedem sempre, mano. Sempre. Todo vídeo que eu posto, Negrete, traz formação secreta, traz as melhores informações... Então hoje eu vou trazer pra vocês 10 formações secretas aqui do jogo, formações raras. E, mano, ainda vou deixar uma bônus aqui pra vocês. Só que a bônus vai ser lá no meu Instagram, tá bom? Então eu vou deixar 10 aqui. São 11, na verdade. São 11 de formação. A última, que vai ser a bônus, vai ser lá no meu Instagram. Então corre lá no meu Instagram, tá aqui na descrição. Corre lá que eu vou postar lá pra vocês, beleza? Então vamos lá, meus amigos. Vamos pra formação secreta, né? Isso que vocês querem? Então vamos pra formação secreta. Bom, eu tô com essa formação aqui que eu coloquei aleatoriamente. Não sei nem porque eu coloquei, beleza? Mas vamos lá para as 10 formações secretas aqui do jogo, tá? Então vamos lá, meus amigos. Tô aqui com a minha colinha. Já seguem aí. Se você quiser anotar alguma coisa, pausa o vídeo. Veja certinho pra você não ficar perdido, beleza? Antes, se inscreva no nosso canal. Ah, detalhe também. Se vocês deixarem aqui, ah, sei lá, 100 likes nesse vídeo aqui. Vamos bater essa meta de 100 likes? Já solto outras 10 formações secretas. Então a gente vai indo. De 100 em 100 likes, a gente vai soltando mais 10 formações secretas, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, galera. Primeira formação secreta aqui do jogo. Vamos lá. A gente vai aqui na Europa. Configurações, né? Do time base. Vamos aqui em Europa. Cadê Europa? E vamos, galera, em Portugal. Cadê Portugal? Aqui, ó. Portugal. E a gente vai vir aqui, ó, nesse time aqui, no Boa Vista, cara. Essa formação aqui eu vou explicar pra vocês. Joguei com ela ontem. Quer dizer, joguei contra ontem ela duas vezes. Olha só. Você vai vir aqui no teu técnico. Você vai alterar a formação, padrão. Beleza, top. E você vai vir aqui e escolha por atributo. Cara, todas as formações aqui, a maioria, o Neymar vai estar no jogo. Então se você... Provavelmente você já deve ter pego já o Neymar. Então todas as formações aqui vai encaixar quase todas o Neymar aqui. 99% o Neymar vai se encaixar. Eu joguei contra essa formação ontem duas vezes, cara. Mano, que formação chata de você jogar contra. Por quê? Se você é um cara que sabe marcar, esses três zagueiros aqui pra você tá tranquilo. Cara, olha só. O que eu percebi ontem, nessas duas vezes que eu joguei contra. Esse Messi aqui é perfeito pra fazer tabela com esses três jogadores aqui, ó. Tanto com esses dois meios de ligação. Cara, ele é perfeito. Então você pode tocar a bola pra trás ali, fazer a tabelinha, correr, pum. Pronto, você vai ver que os caras tá na cara do gol. Outro detalhe. Eu percebi. Quando os caras não conseguem fazer tabela, os caras jogam pelas pontas, mano. Tanto com o Neymar, tanto com o Mbappé. Esse daqui é meu time, né? Mas pode ser no teu time também. Então, mano, formação chata demais, cara, de você enfrentar. Detalhe. Você pode colocar aqui, sei lá, um Casemiro aqui, ó. Ele é um volante, mas ele pode ficar aqui no meio também. Deixa eu ver se tem mais um aqui também, ó. Alguém que marca bem aqui nesse time aqui, cara. Ah, não tem. Vou deixar, sei lá. Vou colocar aqui esse aqui, ó. Um exemplo, né? Vou deixar um exemplo aqui. Então você pode colocar aqui. São três caras ali. Vamos supor, você pode colocar outro ali que marque bem. Entendeu? Então aqui, vamos supor que você pode... Você pode colocar três volantes. Não tem problema nenhum, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A função do Casemiro, ó. Você pode colocar três volantes caso você queira. Entendeu? Cara, uma formação muito chata. Detalhe também. Você pode perceber aqui que tem o Haaland, né? Cara, quando você não consegue jogar com esses jogadores aqui, esse de Neymar aqui, ele vai ficar cruzando demais, tanto com o Mbappé também. Então, assim, se você tiver o Haaland ali na frente, um jogador alto, pode ser o Drogba ou alguém. Cara, os jogadores vão estar cruzando muito. Se não der certo pelo meio, eles vão pelas pontas. Então, cara, formação... Essa é a primeira formação aí, já... Mano, se liga aí, beleza? Bora pra segunda. Bom, muito bem, então, rapaziada. Vamos, então, aqui para a nossa segunda formação secreta de hoje, tá? Vamos aqui, então, configurações de time base. Vamos de novo lá em Portugal, ó. Em Europa. Então, vamos aqui em Portugal. Cadê Portugal? Tá aqui, ó. Portugal. E agora a gente vai vir aqui nesse time aqui, ó. GD Chaves, cara. Olha aí o time do Chaves. Olha só. Então, vamos vir aqui em Formações, vamos alterar a formação, padrão, beleza? E vamos aqui em Escolha Automática. Olha só. Opa. Vamos aqui e tal. Beleza. E olha só. Como eu falei para vocês, o Neymar está quase em todas as formações. Essa formação aqui também é muito chata de você jogar contra, mano. Só que tem um detalhe. Aqui, cara, olha só. Você também pode jogar com dois volantes, ó. Tranquilinho, tranquilinho. Você pode colocar aqui, ó. Mudar aqui a função de jogador. Você pode jogar com dois volantes. Então, assim, basicamente, você pode estar jogando aí. Olha aí, ó. Você pode estar jogando aqui, ó. Ele vira volante também, tá? Cadê? Vamos trocar aqui, ó. Então, basicamente, você pode estar jogando aí entre atlas com quase cinco zagueiros. Quase igual a outra, né? Só com umas funções diferentes ali, ó. Então, cara, quase todas o Neymar vai se encaixar aqui, né? É uma formação aí para você jogar no contra-ataque rápido. Eu estou no posto de bola aqui, mas aqui no contra-ataque rápido, meu amigo. Essa aqui também é chata de jogar. Agora, galera, eu vou para uma formação que eu gosto de jogar, que é uma formação muito boa, tá? Bom, vamos lá, então, galera. A próxima formação, que é a formação que eu curto bastante de jogar, é essa formação aqui. Vamos lá. A gente vai aqui em América do Norte. Da América do Norte, a gente vai aqui na Liga dos Estados Unidos. E da Liga dos Estados Unidos, a gente vai em Washington. Cadê Washington? Cadê? Cadê aqui, ó. Boa também, galera. Essa formação aqui é muito boa. Uma das formações aí com o mais curto de jogar. Ó, formação padrão. Certo. E vamos aqui nos atributos, né? Opa, não é aqui não. É aqui, ó. Vem aqui no time. Escolha automática por atributos. E olha só, cara. Essa daqui é uma das melhores formações. Como eu falei para você, o Neymar está em todas, né? Por que eu gosto de jogar nas formações aqui? Então, você colocar ali três volantes, tranquilo. Mas eu prefiro jogar assim. Com três MLG. Para mim, é melhor. Mas se você quiser colocar três volantes, quiser colocar um volante ali no lugar aqui do lâmpada aqui, ó. Tranquilo também, tá? É uma formação muito, muito boa. Principalmente para você sair tabelando. Como eu falei para vocês, né? O Messi aqui no match, aqui no match, ele é perfeito para você sair tabelando aqui com a galera, ó. Tá? Então, assim, cara. Muito boa essa formação aqui para você sair tabelando. Eu gosto de jogar com essa formação. É uma formação aí que, para quem joga também no contra-ataque rápido, também é muito boa. Tá bom? Indico pra caramba. Agora, a gente vai para a nossa quarta formação secreta do jogo. Essa quarta formação aqui, galera, ela é mais de boa. Essa daqui, vocês já sabem já, é aqui no Brasil mesmo. Então, a gente vai aqui, América do Sul, a gente vai aqui no Brasileirão. E, provavelmente, a gente vai ver essa formação aqui agora só... Vixe, não sei, hein, mano? Não sei, hein? A gente vai vir aqui no Santos. Olha só, a gente veio aqui no Santos. Uma formação bem tranquila aí de achar, né? Vou vir aqui no técnico. Essa formação aqui também eu joguei bastante, ó. Minha filha tá aqui. Como eu falei pra vocês, a minha filha tá aqui. Vamos vir aqui no técnico, vamos vir aqui em formação, padrão. Vamos aqui em escolha, né, do time aqui. Cadê? Aqui, ó. Automática. Por atributos. Eu acho que essa daqui o Neymar não se encaixa. Ah, não. Se encaixou, ó. O Neymar deu certo lá. Olha só. Falei pra vocês, mano. O Neymar dá quase em todas as formações. E essa formação aqui é muito boa, galera. Muito boa. Muito top mesmo, mano. Boa pra você fazer triangulação, pra você tocar rápido ali a bola, contra-ataque rápido. Tabela. Mano, ela é muito boa. Boa pra se defender. Ó, dois volantes. Dá pra você colocar também dois MLG aqui, caso você queira, que eu não recomendo, né? Eu posso dizer pra vocês pra você colocar um MLG aqui, ó. E deixar um mate aqui. Tranquilo também. Mas essa daqui, essa é uma formação assim, cara. É uma das mais queridinhas hoje aí no YouTube aí, tá? Dos YouTubers, no caso, né? Bora lá pra quinta agora, rapaziada. Vamos pra quinta formação. A quinta formação, rapaziada. A gente vai vir aqui em América. Cadê, cadê, cadê? América Central do Norte. Liga BBVAMX. E a gente vai no clube. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Cadê aqui, ó. Do Lion, 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 sei lá como que é. Formação muito boa também, quer ver, ó. Fico olhando pra vocês verem, cara. Joguei bastante com ela e subi bastante no ranking com ela, quer ver, ó. Vamos alterar a formação aqui, padrão. Beleza, vamos por atributos. Opa, apertei errado aqui. Vamos por escolha automática. E, olha só, o Neymar, mais uma vez. Essa daqui é muito boa por quê? Se você tem dificuldades pra se defender aí, a defesa, né? Eu recomendo muito essa formação pra você. Por quê? Uma formação muito boa, de verdade, mano. Se você tem dificuldades pra você se defender, essa daqui é uma das melhores. E se contar também que, sem parar pra pensar, aquele volante aqui, que no caso é o Casemiro, não sei qual que tá no teu time aí, ele vai ajudar muito aqui a defesa, mano. Vai ajudar demais. Mas, se... Vou dar uma dica pra vocês. Se você tem mais dificuldades ainda pra você jogar, você pode deixar um MLG aqui e você pode estar colocando mais um volante. Mas, caso você quiser colocar mais um volante ali, dá pra você colocar mais um volante, tá? Caso tenha dificuldade pra se defender. Mas, não, cara. Cinco, três, dois, muito boa também. Recomendo pra caramba aí pra vocês. Foi uma ação aí que eu tava jogando aí, subi bastante no rank com ela. A única coisa que eu achei ruim dela é na hora de você dar um contra-ataque, entendeu? Aí você tem que saber isso aí jogando certinho. Por quê? Que são quatro jogadores ali que você vai ter que se virar na frente, entendeu? Então, se dois tiver atacante, você vai ficar só com dois lá na frente. Então, você tem que se virar, entendeu? Diferente das outras formações que você vai ter mais opções ali no ataque. Essa aqui, se você souber defender, quer dizer, no caso, você tem a dificuldade pra se defender, mas você sabe atacar muito bem, recomendo também essa formação aqui. Muito boa, tá bom? Agora, vamos pra sexta, né, rapaziada? A sexta formação também é muito boa. Vamos lá pra Europa. Aqui, ó. Credite. Meu Deus, que liga é essa daqui, moleque? Você tá maluco, cara? Cadê? Essa daqui, ó. Credite nisso aqui lá. Mas, depois, você vem aqui nesse FC aqui, ó. 1.879. Cara, cada nome de liga também, pelo amor de Deus. Vamos aqui em treinador, né? Vamos alterar aqui para padrão. Do padrão, a gente vem aqui no time e escolha automática por atributos. E olha só como é que fica o Neymar, mais uma vez. Essa formação aqui também eu recomendo bastante. Por quê? Esse volante aqui, basicamente, o que eu gosto de fazer, galera? Sem mentira nenhuma. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. No meu time principal. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? 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 Preciso de um zagueiro aqui pra mim... Cadê, cara? Aqui, ó. Vou pegar esse zagueiro aqui só pra gente dar um exemplo, tá? Olha o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. No meu time principal. Por quê? Back in Bauer aqui, ele ajuda bastante a defesa. Então, ele também tem um bom passe, né? Fica aí a dica pra vocês aí, ó. Ó. Ele tem um bom passe, ó. Ele não é um jogador ruim na posse de bola. Se contar que ele marca bem, ó. Tá vendo? Ele é um bom marcador. O cara é muito bom, hein? Então, você pode fazer uma dica aí pra vocês. Pode colocar ele aqui de volante, ó. E ele fica muito legal aqui, tá? Então, basicamente, aí você vai ter três zagueiros aí pra se defender. Quatro ali, né? Tem um marquinhos também na lateral direita ali. E fica legal, cara. E o Neymar, como sempre, tá em todas, né? O Neymar tá sempre em todas. Agora, vamos pra sétima. A sétima é lá na Ásia, mano. Vamos escolher aqui, então. Tá? Vamos aqui em base. Tá? Vamos aqui na Ásia, né? Da Ásia. A gente vai aqui na AFC Champs. E da Champs, a gente vai qual time mesmo? Deixa eu ver aqui, galera. A gente tem que achar aqui o Nassagia. Alguma coisa assim, velho. Deixa eu ver só. Acha ele aqui. Cadê, cadê, cadê? Nomes estranhos demais no time de jogo. Aqui, ó. Nassagia, Nassagia. Alguma coisa assim. Beleza. Já achamos ele aqui. Vamos vir aqui no treinador. Informação aqui padrão. Beleza. É 5, 2, 1, 2. E vamos aqui por atributos, né? Isso aqui também tem um uniforme bacana também. Olha aí, o Neymar, mais uma vez, tá lá no time. Essa daqui também, cara, é boa pra se defender, hein? Pensa numa afirmação top pra você se defender. Esses dois volantes aqui, também pode fazer aquele esqueminha que eu falei pra vocês, né? Deixa eu ver se tem aqui um zagueiro. Tem aqui, ó. Eu peguei, vou pegar esse zagueiro aqui só pra dar aquela desbaratinada. Só pra gente disfarçar aqui, ó. Olha que dá pra gente fazer, ó. Entendeu? Colocar o Rummenigga. O Rummenigga, ó. Sempre tô confundindo o Rummenigga. Caramba, é o Beckenbauer. Dá pra você colocar aquele aqui, ó. Zagueiro aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Se eu não me engano, a gente tá fazendo com o Marquinhos, ó. O Marquinhos também, ó. Então você pode ali colocar, meus amigos, dois... Mano, dá pra você ficar ali com basicamente seis zagueiros na idade. Sete, né, mano? Sete zagueiros. Mas aí pra você sair jogando, você tem que ter uma galera que tem um passe bom, né? Mas você pode ver que ali ficou defensivo pra caramba, mano. Nossa, que formação defensiva. Hardcore essa daqui, mano. Essa daqui é complicadíssima, mano. Igual eu falei. É uma formação pra você que tem dificuldade de se defender, né? Mas se você souber sair jogando no contra-ataque, você é um cara que se dá bem no ataque, vai sobrar somente três aqui, ó. Pra você sair atacando. Então você vai ter que se virar com esses três aí na frente, beleza? Vamos pra oitava agora, galera. Tá quase chegando no fim, hein? Vamos aqui, galera, agora em África. De novo, né? Vamos aqui na África de novo. Seleções. Ah, essa daqui também eu gosto muito, cara. Muito de jogar. Essa daqui eu gosto da Zâmbia. Muito boa, galera. Muito gostosinha de você jogar também. Então vamos aqui em padrão. É uma 4-3-3. Olha só. Aqui você já tem ideia, né? De como vai ficar. Vamos aqui em Atributos. Olha aí, ó. E o Neymar mais uma vez tá lá. E olha só, cara. Essa é uma formação assim, cara. Que você vai ter jogadores basicamente em todos os lados ali do campo, né? Vai ter o jogador no mês. Vai ter o jogador ali na frente. E, cara, ó. Uma coisa que eu indico bastante. Deixa eu ver se o Mbappé tá aqui. Tá aqui, ó. O que eu indicaria pra vocês. Fazer isso aqui, ó. Eu indicaria fazer isso daqui. Trocar aqui o Messi, né? Colocar aqui, ó. Pronto. Beleza. Deixar o Messi ali sempre armando, né? Porque o Messi tem um passe muito bom. E olha só como ficou perfeito lá na frente, cara. Ficou muito bom, velho. Ficou muito bom. E se contar que você tá lá. Olha só. Vai ter um volante e um MLG. Então ficou equilibrado ali no meio de campo. Ficou bem top, mano. Gostei dessa formação. É uma formação que eu jogo bastante. Uma das formações aí que eu mais gosto de jogar. Bom, galera. Agora a gente vai para a nossa nona. Nona formação, né? Essa aqui é facinho de achar, galera. Vocês vão vir aqui, ó. Configurações básicas de time. Vocês vão vir aqui em América do Sul. E vamos vir aqui em seleções. Vai vir aqui no Brasil. Essa formação aqui do Brasil é muito boa também, cara. Muito boa essa formação aqui. Curti pra caramba. Deixa eu vir aqui, ó. Cadê? 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 Escolha automática. Essa aqui. O Neymar tem que estar, né? Pelo amor de Deus. Olha lá o Neymarzinho. Olha lá. Mano, você vai ter ali um SA na cola do seu atacante, cara. Muito boa. Dois volantes também. E eu indico pra vocês, galera. Se tem um vez que vai dar, ó. Dá certinho, cara. Colocar um cara aqui alto, né? Vamos supor aqui, ó. Aqui, ó. Rala. Colocar um cara alto aqui. Por quê? Por causa dos dois meias, né? Um MLD e um MLE, né? Que o Neymar também dá pra jogar aqui, ó. Dá pra fazer isso aqui também, né? Caso vocês queiram, aqui, ó. Sempre, né? Aqui, ó. Deixar o Messi ali. Então, sempre essa galera aqui vai fazer cruzamento na área. Beleza, galera? Olha que formação boa também, cara. Muito boa. Boa também pra você fazer tabela, né? Com esses dois aqui, ó. Pra você fazer tabela com esses dois. Aqui já não indico muito, porque vai ficar muito longe pra você fazer tabela. Então, se você tocou aqui pra trás aqui, ó. Fica legal pra você fazer uma tabelinha ali. Beleza? Agora a gente vai pra décima formação secreta. Essa aqui também é tranquila de você achar, galera. Vocês vão vir aqui, ó. O time base, certo? Vão vir aqui em América do Sul. Vamos vir aqui em seleções. E tá aqui, ó. Nossos hermanos. Argentina. Formação também muito boa de se jogar, galera. Deixa eu colocar aqui. Colocar certinho. Ó. Formação. Pá. Padrão. Vamos vir pra... Colocar aqui por atributos. Colocamos em atributos. E olha só. Uma formação também boa. Só que é diferente, né? Você tem ali um S... Um S.A, né? E olha só. Ela fica um pouco mais espaçada daquela 4-4-2 que a gente viu no começo, né? Que é a formação do Santos. Ela ficou mais espaçada ali, né? Mas é uma formação boa de se jogar, cara. Eu gosto de jogar com essa formação aqui com o Cruyff nessa posição realmente de S.A. Porque o Cruyff, ele é um jogador de infiltração, né? Então aqui, cara. Você faz tabela aqui. Do nada, ele aparece na cara do gol. Então essa foi uma formação aí que eu recomendo bastante pra vocês. Beleza, galera? Bom, galera, a formação que eu tinha que passar pra vocês era essa. Espero que vocês estejam gostando, né? Gostaram dessas formações. Como eu falei pra vocês, são 11 formações. A 11ª tá lá no meu Instagram. Então me segue lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Negrete Oficial que eu vou tá deixando lá no meu Instagram, tá bom? A 11ª formação secreta aí do game. Beleza, galera? Gostou? Aí, pronto. Trouxe a formação secreta pra vocês. Espero que vocês curtam, se divirtam aí com as formações. E tamo junto. Que eu souber mais informações aqui, de formações secretas, eu vou tá trazendo pra vocês. Lembrando que a gente tem que bater 100 likes pra gente liberar as próximas 10, mais 10 formações secretas, beleza? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Abraço. Fui. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma